Partidiano, também via, pela tchau, pela tchau, pela tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e mas para ver que os pitores estão no fris, sairáter, basta para agir, ir para o sistema de ferro, ir para a metrote, ir para a paladra Os patores estão vairmos de na frente Vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos vamos Eles se cairam Vamos! Vocês são os meus filhos! Vamos... Os patores estão vairmos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá They're playing this so cleanly down They're looking for the picks, they're committing for the CC and the kill, and they're gonna reset the fight and then do the same stuff again Look, they're all playing so well together, this is This is literally the dream team